Fala galera, tá começando mais um Azera Pod, o podcast de blog Azera Grátis. Meu nome é Elvis Diego e estou aqui com um convidado especial, especialista em regravações musicais, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite, mas especialista não, eu diria entusiasta. Mais uma vez aqui com a gente, esse cracudo, que se o vocalista da banda não tiver morto por causa de drogas, ele nem ouve D2. Vamos gravar sobre o verdadeiro black metal escandinavo de raiz. De novo, né? Bom galera, se já pegarem mais ou menos qual vai ser o tema, a gente vai continuar aqui um papo. Eu já fiz um post no blog, que vai estar aqui no podcast, e um podcast também, regravações musicais que superam as originais ou não, que é uma discussão que a gente sempre compara a versão original com alguma regravação, que pode ter N regravações daquela música, mas a gente sempre escolhe uma ali que a gente gosta ou a gente quer comparar. E a gente está aqui com o Thiago, que é um cara que eu já troquei umas ideias no Twitter com ele já, porque ele está num podcast que se chama Kit de Releituras Musicais, e eu já tinha convidado ele, essa pauta já estava velha aqui esperando essa gravação e já deve ter mais de um ano, que a gente nunca conseguiu marcar. Mas hoje estamos aqui para falar sobre algumas músicas aí e algumas regravações delas. Bora lá! Fala pessoal, aqui é o Elvis, sendo teletransportado diretamente da edição desse podcast e eu queria deixar só uma coisa clara, que eu acho que vocês já repararam aqui no início aqui da apresentação, que minha voz ficou meio distorcida assim, eu acho que foi por causa do fone ou da gravação do dia. Então, ao longo aí do podcast eu vou ter essa voz um pouco distorcida, mas não vai afetar em nada o podcast, que está ótimo. Então, ouçam até o final, valeu, tchau! Bom, começando aqui por mim, por causa do post e por causa do podcast passado, acaba que meu conhecimento musical não é tão grande assim. Então, fica a boca, que foi até meio complicado de escolher algumas músicas, mas eu pesquisei aqui e achei umas aqui. A primeira é uma música bem legal, que eu já tinha ouvido há bastante tempo, de gravação, não original, que é I Just Don't Know What To Do With Myself. Uma música é um nome gigante, inglês, eu não sei falar, já falei isso já aqui anteriormente. Originalmente, ela é do Tommy Hunt, de 62, e teve uma regravação do Art Stripes em 2012. Apesar das duas músicas terem aquela batida bem similar, mas os gêneros são bem diferentes assim, né? O Tommy Hunt, ele tem aquela pegada dos anos 60, daquele início do rock, ele tem muito aquela... Blue, você tá falando. Isso, é, porque nessa época ainda tava bastante segregado essa questão de brancos e negros nos Estados Unidos, né? Você conseguia ver claramente, no geral, as diferenças dos gêneros musicais de cada um que tava tentando meio que se isolar, né? Só que acaba que ao longo do tempo você vai ver pessoas brancas cantando músicas que foram criadas ou que geralmente eram cantadas, eram feitas pelo povo negro e vice-versa, né? O que você falou de, ah, música negra, música branca... Não, a música negra, ela faz sentido como música negra justamente por esse histórico de perseguição. A música negra, ela é uma coisa que ressalta o orgulho de tudo aquilo, cara. Graças a Deus existe a música negra, senão não existiria o funk, o funk original, o rap, o hip hop, nem o rock, cara, nem o rock, você quer saber? O Soul, que é o ritmo desse cara, ele foi uma música negra, originalmente negra, e foi bem isso que o Tiago falou, é bem pra celebrar o orgulho negro nos Estados Unidos, eles começaram esse negócio. Eu não sei se isso é verdade, até onde isso é verdade, até onde isso não é, mas infelizmente isso tem uma tendência muito grande de ser verdade, porque a sociedade daquela época tem muito cara de fazer isso. Só pra você ter uma ideia, eles achavam que durante muito tempo grupos religiosos perseguiam esses cantores negros, porque falavam que a música deles era do diabo. Por que que a música era do diabo? Porque ela era muito bem feita, e segundo os caras, os racistas da época, olha pra você ver que coisa ridícula. Segundo eles, uma pessoa negra não tinha inteligência suficiente pra poder tocar um instrumento corretamente, tão bem tocado, igual eles tocavam no Soul. Aí eles achavam que aquilo era... que eles meio que davam a alma pro diabo pra poder tocar direito. Olha que ridículo, velho. Voltando pra música, 50 anos de diferença musical, e a gente vê isso dentro de uma década, uma mudança do estilo musical, de preferências musicais dentro de uma própria década. Imagine em 50 anos. Então, Dry Stripes, acho que ela conversa mais com a nossa geração do que a do Tommy Hunt, porque é totalmente diferente, igual eu falei, né? Ele tem a mesma batida, porém o ritmo é um pouco diferente. Apesar que o Dry Stripes, ele continua um pouco melódico, assim como o Tommy Hunt, porém ele deu uma repaginada ali na música e ficou excepcional. Nesse caso aqui, conversou mais comigo, com a minha geração, eu já escutava o Dry Stripes com outras músicas e tal, eu acho que nesse caso eu gosto mais da regravação, mas a gente não pode deixar o mérito de nenhuma música original, pra falar a verdade aqui, né? Ainda mais essa que tinha esse contexto todo e tal. A do Dry Stripes conversa mais comigo por causa da geração e da banda, que eu já tinha afinidade, né? O Dry Stripes não faz nada ruim não, cara. Não, certamente, cara. Não, e essa versão que eles fizeram com essa música foi foda pra caramba, velho. Ficou muito bem feita. É melhor que o original, vamos falar, é melhor que o original. É, eu particularmente gosto mais dessa da Hot Stripes também. É o seguinte, eu vim sem versão preparada pra botar pra vocês, porque eu falei, cara, eu conheço tanta versão que eu vou deixar de acordo com o que o papo seguir eu vou colocando, as que eu gosto, porque tem muita. Pra escolher minha favorita que ficou melhor que o original, não tem como, cara. Mas eu vou começar chutando balde com uma polêmica aqui, que pra mim não só ficou melhor que o original, como eu conheci a banda original através dessa versão. E vocês não vão acreditar, porque ninguém, pouco improvável que alguém conheça ACDC sem ser pela Back in Black, né? E eu conheci o ACDC, o riff, o mais famoso riff do ACDC, através de uma banda de rap, que foi a que eu coloquei pra vocês quando a gente entrou na pauta do racismo, no tema do racismo, sub-raça, tem uma banda de rap dos anos 90 aqui de Brasília, que foi a primeira banda, uma das primeiras bandas do Brasil que misturou o rap com o rock, que é o Câmbio Negro, voltou até a nativa. E esse vídeo que eu mandei do ex do Câmbio Negro recitando sub-raça é uma coisa emocionante. Depois vocês procurem no YouTube o ex Câmbio Negro recitando sub-raça. Mas a música que eu vou colocar não é essa música, sub-raça é uma música deles, né? Que fala sub-raça é a puta que pariu. Mas a música que eu vou colocar se chama Cadáver Ambulante, que usa uma versão, que usa os riffs da música do ACDC, e pra mim ficou melhor que o original, cara. O A Letra é Foda é uma releitura, porque a gente tem a diferença, né? Entre cover, versão e releitura. Depois, se vocês quiserem, eu até pontuo qual é a diferença entre as três, porque muita gente faz confusão. Na verdade, essa música específica, ela nem é tanto sobre racismo, ela é sobre, de uma forma indireta, que é sobre uns aproveitadores da cena rap que apareceram nos anos 90, que, enfim. O fato é que essa banda não era uma banda só de rap, ela é misturável. Então, pra mim, eu adoro essas misturas. Tanto que o baterista, na época, era o Alf, que depois foi pra uma banda de rock, que é o Rumbora, não sei se vocês conhecem, tocou no Raimundos, ele. Enfim, eu conheci o Câmbio Negro quando eu era adolescente. E adolescente é que você tá conhecendo as bandas, né? E eu ainda não me ligava o que era ACDC. Eu conheci o ACDC através dessa música, cara. Pois é, cara, isso é diferente, porque quando eu conheci essa música, eu fui pelo ACDC mesmo. Mas agora, ouvindo essa música aqui, eu preferia ter conhecido ele por essa música, pra ser sincero, viu? Pô, essa menção é foda, cara. Eu achei que ficou foda pra caralho. E a letra com uma certa raiva, um certo ódio, assim, saca? É, como todo bom rap tem que ser, né, na realidade. Tem que ter uma certa raiva. Se for rap bonzinho, vira Justin Bieber, né? É, se for rap bonzinho, vai contar alguma coisa, não vai ter impacto, não. O rap bom é esses, assim. Eu nunca ouvi falar dessa banda, Câmbio Negro, pra ser sincero. Tô conhecendo ela agora, que é ao vivo, hein? E assim, cara, o cenário do rap brasileiro, você vê que é uma coisa que a gente devia tirar o chapéu, viu? Até mais do que o hip-hop americano. Não desmerecendo o hip-hop americano, nem nada, não. Cada um tem seu valor. Mas, cara, só no hip-hop brasileiro que a gente tem esse tipo de coisa, cara. Que tem essa criatividade, como posso dizer, Fraga. Além do mais, é uma letra tão real, cara. Dificilmente eu consigo me imaginar naqueles carrão de Rick, igual os cantores de hip-hop americano. Ficam mostrando, Fraga, que eles estão o tempo todo dirigindo um Lamborghini e tal. Eu entendo o ponto dele. Eu entendo o ponto que eles querem transmitir, aquela ideia de... Olha aqui, seu branco safado. Negro também pode consumir essas coisas e tal. Eu entendo, tá ligado? Mas, cara, eu vou ser sincero. Você, quando você é adolescente, você é pobre, morando numa favela, você dificilmente se vê naquela situação. Dificilmente. Você se vê muito mais na situação onde você vê uma letra do Racionais, do Câmbio Negro, igual tem essa aqui, do que no hip-hop americano. Cara, é uma música que eu curto pra caramba. Que muita gente não conhece a original dela, mas conhece muito bem a regravação. Conhece bastante a regravação, na verdade. Tainted Love, da Gloria Jones. Essa é uma música de 1965, então é daquela época também, que tinha uma certa segregação dos Estados Unidos e tudo mais. E o que acontece? Ela é um soul mesmo, né? Um estilo soul bem parecido com a música que o Elvis falou inicialmente, que é a Just Don't Know What Do With Myself. E essa música teve duas regravações. Uma da banda Soft Cell, em 1981, que ficou conhecida e tal, no mainstream. E uma outra que ficou mais conhecida ainda, da banda do Marilyn Manson. E essa do Marilyn Manson, ela me chama muita atenção, que é, de novo, bate aquela coisa da assinatura que cada banda coloca na sua própria música. E assim, tem uma diferença gritante entre rock industrial, que é o estilo do Marilyn Manson, e o original, que é da Gloria Jones, que era pra ser o soul e tudo mais. Mas, ambas as músicas ficaram ótimas, né? Pra mim, assim, ficou... foi excelente e tal. É, pra mim, a mais conhecida é a intermediária, a do Soft Cell, porque tem uma diferença geracional, né? Eu sou bem mais velho que vocês. E aí, pra mim, eu nem sabia que essa música não era a do Soft Cell, pra vocês terem uma ideia. Tempo atrás que eu descobri, e eu acho a dos anos 80 a melhor. Inclusive, a do Marilyn Manson, essa música, ela foi feita pra ser trilho sonoro do filme, não é mais um besteira americano. Sério? Caraca, velho, essa eu não sabia, não. Você nunca viu o clipe dela, não? Ela é trilha sonora do filme, hein? Caralho, velho, não sabia disso. Que pra mim, ó, é igual falando assim, o Marilyn Manson conversa muito com a minha geração, eu sou de 92, né? Muito próximo dos millennials, então eu conheço mais o Marilyn Manson. Mas eu sei que tem essas três, teve essas três regravações. Conheci por ele, mas eu sabia que não era dele. Porque o Marilyn Manson, ele tem muitas músicas que não são dele. Ele regrava, por exemplo, já falou que, em 2019, falou Sweet Dreams, não é dele também. E é igual a gente falou, ele põe o estilo dele, musical, nessas regravações. A Sweet Dreams, por exemplo, que ele fez, eu acho melhor que a original, do Euritmi. A Sweet Dreams, eu acho doido pra caramba também, viu, cara, do Marilyn Manson. Assim, dessa música em específico, eu tenho uma preferência mais leve pelo original, porque eu sempre gostei do som mais cru. O som de uma música, ele mais cru, a gravação dele com menos edições, sempre me atraiu muito, tá ligado? O som de uma música, ele mais cru, a gravação dele com menos edições, sempre me atraiu muito, tá ligado, 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 tá ligado. Tão regravando, né, só que essa aqui, a música que eu escolhi foi Hurt, eu acho que eu conheci ela por causa do filme do Logan, do Wolverine. Conheci ela pela regravação do Johnny Cash, que já é um senhor, né, que é muito famoso, por ter várias composições que inclusive foram regravadas por vários outros artistas. Que, na verdade, essa música, a trilha sonora do filme, ela é uma regravação que é original do Nine Inchines, que é uma banda de rock, né, dos anos 90, dos anos 80, 90. Tipo assim, eu achei interessante porque foi meio que um caminho inverso, né, porque a gente geralmente pega essas bandas dos anos 80, 90, fazendo regravações de artistas como Johnny Cash, né, que é um artista mais velho. Eu não tinha conhecido a versão do Nine Inchines, ou eu ouvi ela recentemente pra fazer o podcast. Tipo assim, a versão do Johnny Cash, ela tem um peso melodramático muito grande, principalmente pra quem associa essa versão ao filme. A versão da música, o clipe da música também, não o trailer do filme, mas o clipe da música que ele regravou, você vê que parece que é uma pessoa que tá se pedindo de alguém, né, parece que tem esse peso, né, e a letra, ela fala um pouco sobre isso também, né. Sem dúvidas, melhor que o original, sem dúvidas. Sim, e a Nine Inchines, cara, ela consegue ser depressiva, não sei se a palavra certa seria. Porque a do Johnny Cash, ela é dramática, ela é pesada, entendeu, mas eu acho que ela não chega a ser depressiva, porque talvez até, sei lá, véi, a impressão que eu tive, Fraga. Eu, particularmente, eu não gosto tanto de Nine Inchines, eu não gosto de músicas depressivas, eletrônicas, eu acho que não combina. Eu gosto muito mais da versão do Johnny Cash também. Vamos dizer que a do Johnny Cash é pra você ficar triste, deprê, porque é uma música triste pra caramba, e a do Nine Inchines é pra você... Suicidar. A do Nine Inchines é pra você suicidar. O primeiro contato que eu tive com essa música foi com o Nine Inchines, vendo um episódio do Rick Mori, que o Elvis também curte pra caramba, um season finale dele, agora eu acho que é da segunda temporada, ele toca essa música, tá ligado? Na versão do Nine Inchines. Mas eu vou falar pra vocês, gente, né, por nada, não, a do Johnny Cash fica melhor mesmo, porque a do Nine Inchines, cara, é muito arrastada, mas é muito arrastada mesmo. Cara, o que eu vou falar aqui, velho, chama Love Hurts, que ela ficou conhecida muito na versão de uma banda chamada Nazaré. E não é a Nazaré da Rede Globo, é uma banda chamada Nazaré, uma banda de 1976, na verdade, foi feita essa regravação, mas essa música, ela é de 1957, a versão original dela, de uma dupla chamada The Everly Brothers. Essa música, ela destaca muito pela diferença de estilo. Se vocês ouvirem a versão original dela, você vai ver que é muito aquela baladinha na década de 50 ainda, sabe? Beirando na década de 60 ainda, é muito aquela balada. Antes até do rock, eu acho que o rock começou, não, o rock começou ainda um pouco na década de 50, mas ele popularizou mais de 60 pra frente. É uma música quase um folk, tá ligado? É bem, bem balada mesmo. E a versão do Nazaré já é um rock, e você vê uma discrepância enorme entre as duas. Eu não sabia que tinha versão original, não, achei que era do Nazaré mesmo. Pois é, a original dela é The Everly Brothers, tá ligado? 57, cara. O que me chama muita atenção é que eu sempre achei também que essa música foi feita pra ser rock mesmo, tá ligado? O ritmo do hard rock, né? Porque o Nazaré, ele é muito hard rock, então esse ritmo dessa música, eu sempre conheci ele por esse ritmo hard rock mesmo, a guitarra pesada e tal. Cara, quando eu ouvi a versão original e eu fiquei surpreso, cara, não tem nada a ver com o que eu conheço. Não desmerecendo que na voz da dupla, The Everly Brothers, ficou legal, mas ficou legal pra época, é igual você falou, El, você comunica com a geração, tá ligado? A minha geração nunca vai ver uma música daquela época e falar, nossa, que legal e tal, só vai falar que ela é lenta. E, assim, essa é a primeira música que de fato eu vou chegar e falar assim, cara, eu prefiro a regravação, tá ligado? A última música que eu queria mostrar pra vocês não é uma paródia, mas é como se fosse. Mas é bom pontuar essa diferença entre versão, releitura. Por exemplo, a versão, aquela do Nenhum de Nós, lá do David Bowie, é uma versão, porque eles mudam a letra e mantém a estrutura original da música, né? A estrutura instrumental da música. Já a do Câmbio Negro é uma releitura, porque você muda tudo, muda a letra, muda a estrutura. E tem o cover, né, que você quando quer fazer igualzinho, você faz muito parecido. Isso é mais banda cover, você quase não muda nada. Essa versão que eu queria mostrar pra vocês é a última, prometo. É uma versão, vocês estão ligados naquela For Non Blondes, né? Aquela música que tem o WhatsApp, que teve até no seriado Sense8. A música bem conhecida, a única conhecida deles, né? A vocalista é até amiga do Pensador Louco, sabia? Sério? É. Eu pedi até pra ele mostrar pra ela essa versão aqui. Que é a versão melhorada do WhatsApp, né? Um grupo português, em fã do juvenil, chamado Onda Shock. E o Onda Shock fez uma versão em português do WhatsApp que chama Ele é o Rei. É tão bizarro que seria uma paródia, mas eles fizeram sério, cara. Foi sério, né? Cara, ficou legal, velho. Ficou legal. É, muito bom. Melhor que o original, cara. Ficou mesmo. Essa banda, ela só faz versões, viu? Tem versão de tudo que é música que você pensar, cara. Bom, galera. Essas foram mais algumas regravações de algumas músicas que a gente discutiu aqui, conversou, deu as nossas opiniões, que a gente gostava mais, se era a versão original, se era a regravação. O AsneraPod, ele tá em todos os feeds de podcasts aí que vocês costumam usar. Tá no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no YouTube também e em outros. E também vocês podem ouvir pelo site asneragratis.com.br. Caso vocês queiram conversar com a gente, mandar alguma recomendação, D2, as redes sociais do Asnera aí. As redes sociais do Asnera são Twitter, Facebook ou Instagram, só digitar barra Asnera Grátis. Acompanha a gente lá. Sempre estamos colocando conteúdo pertinente ao podcast, você vai estar sempre atualizado, sempre que sair um novo episódio. Caso você queira nos dar uma sugestão de episódio ou também enviar um feedback, o e-mail é contato arroba asneragratis.com.br. Ou então você pode ir até no post asneragratis.com.br e comentar lá. Estamos aqui com o convidado Tiago, do kit de releituras musicais. Tiago, fala aí um pouco sobre o podcast e as redes sociais aí, pra galera acompanhar vocês também. Primeiro, agradecer o convite, cara. O Asnera Grátis já começa pelo nome, Grátis. Grátis é bom. Gostei demais de participar. Espero que vocês retribuam e apareçam lá pra gente gravar. Lá não vai ter jeito, vai ter que ser sobre versões e releituras mesmo. E convido ao ouvinte do Asnera, se quiser ouvir mais ainda sobre covers, remixes, versões, samples, releituras, paródias. Existe um podcast que só fala disso. A gente, às vezes, sobre outros temas, mas o tema do podcast é esse. Releituras, tanto que tá no nome, né? Kit de releituras musicais, que você pode achar no Twitter, que é o arroba kit, underline releituras. E no Facebook e Instagram é o arroba kit.releituras. Espero que todos ouçam, tá? Em todos os agregadores também. É o tema que eu gosto de falar, que eu sou fanático por versões musicais. Tô sempre pesquisando. Toda semana eu descubro coelhas novas. E tô levando sempre pros ouvintes. Obrigado. Espero vocês lá, cara. Espero que vocês apareçam lá pra gente gravar sobre alguma banda que vocês gostem, alguma coisa. É só chamar, Tiago. Estamos à disposição. E muito obrigado pela participação aí. Uma gravação que já, igual eu falei, que a gente já tava tentando marcar já faz muito tempo. Que bom que a gente conseguiu fazer. Porque eu sempre gosto, cara. Eu já falei isso aqui. Chamar pessoas de fora, assim, que não é do nosso grupo aqui, do Asnera, aqui, pra gravar. Porque acaba que dá um conteúdo melhor pros podcasts. E acaba que a gente cria também até um network aí de podcasters, né? É, eu vi que vocês gravaram lá com o pessoal do DQC, que é bem maneiro também, cara. É, a gente tá participando lá do Rinha Podcasts lá e a gente perdeu o feio. Mas tá aí, né? Mas, de qualquer forma, obrigado, Tiago. E obrigado, D2, pela participação novamente, cara. Opa, tamo junto aí, velho. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou. Bom, hoje a gente não tem nenhuma piada. Apenas dois recados. A gente tinha falado que vai ter um podcast extra, né? O Dois Minutos de Ódio. Porém, eu tive uma ideia aqui meio cabulosa e tal. A gente vai lançar mais um podcast aí pra galera. Provavelmente ele vai sair dia 14 do 8, então na próxima semana, depois da publicação deste aqui, se eu não me engano. Então, fique atento aí às redes sociais do Asneira Grátis. Vai tá tudo em um feed só. Vai tá tudo reunido pra vocês ouvirem todos os nossos podcasts. Valeu! Pra onde tem a sol